Vou mostrar pra vocês aqui 9.645 km, foi o que eu já rodei até agora. E a motoca tá com 18.587 km rodados. Fizemos a troca do óleo ontem, pra poder pegar a estrada. E agora nós vamos lá pro porto, pra poder fazer as nossas fotos, nossos vídeos e seguir. E é o Teatro Municipal. Estamos aqui mais uma vez. Olha aí, o Ítalo tá querendo fazer uma foto. Eduardo G. Ribeiro. Ele tá vindo ali. E esse aí é o teatro. E aqui tem uma igrejona também, ó. Grande demais. E aí, ó. Bom dia Bom dia, tudo bom? Isso Oi? É o golfinho, golfinho do mar Eu queria até ver com você mais ou menos onde ele é Aqui, ó Desceu aqui, tá aqui Ah, show Oi? Do norte? Chegamos no barco Olha aí, tá eu aqui Ítalo aí, ó Aí, nossas redes aqui, a minha, a do Ítalo Aí esse andar aqui tem poucos pessoas, mas o de baixo tá lotado E aqui é a frente, ó Essa aqui é a parte da frente do barco Aí aqui é a área de embarque do corpo Vai A gente passou por ali, ó Gente, olha a altura É igual ali, ó É igual ali, ó Primeiro andar Segundo, terceiro E a parte de cima Só que esse aqui não tem aquela partezinha Igual aquele de lá, não E esse é o Rio Negro Show, hein? É isso, agora esperando o horário da saída Vamos lá, tá começando a encher, ó Estou aqui no barco Comprei a comida aqui agora, 20 reais, ó Carne, macarrão, arroz, feijão, salada Comprei um outro Ítalo também Pra a gente comer e não dá tempo de acabar, né? Porque tá acabando rapidinho ali E estamos aqui, ó O almoço hoje É direto no barco É, o barco tá aqui andando, hein? Ó Olha aí o lanche E porra do sol Dentro do barco Coisa linda, hein? Fui filmar o porro do sol lá do outro lado Mas não tá na roupa Os carros da Bahia Não tem nada Mas olha aí que lindo Muito lindo Muito lindo mesmo É, e tá chegando a hora de dormir Tá perto já Aí, a rede aí, ó Ó o Ítalo aí Daqui a pouco já tá escurecendo E aí É deitar na rede E aproveitar Tá fresquinho Agora tá fresquinho Durante o dia tava muito sol Tava quente demais Mas agora tá melhor Estamos aqui na cidade de Óbidos Na verdade, óbidos é um vilarejo, né? O pessoal desembarcou Show! Estamos chegando em Santarém Graças a Deus Graças a Deus Dois dias praticamente dentro do barco E agora estamos chegando em Santarém A cidade tá ali à frente E é só água O restante é só água Você só vê água pra todo lado Mas foi boa viagem Essa aí pra mim foi a primeira experiência Que eu vivi Andando no barco E gostei Tendo que dormi na rede, né? E apertado ali Junto com todo mundo Tomando banho No banheiro coletivo Mas valeu a pena É banheiro coletivo Mas é individual Mas valeu a pena Demais E vamos seguir A partir de amanhã Estrada novamente E seguir Em direção à casa A gente vai Sair daqui Vamos Em direção a Marabá Santarém pra Marabá Depois eu vou Sentindo Tocantins Pra chegar em Brasília E o Ítalo segue Em direção a Paraíba Pra depois ir lá Pro Recife Espero que vocês estejam gostando aí Continua acompanhando aí Tem mais coisa boa pra poder ver Aí a questão da refeição A refeição aqui é R$20 O almoço R$20 a janta O café eu não sei por quê A hora que eu fui lá ver O café já tinha terminado E nem cheguei a ver E é sempre bem cedo Se o almoço O almoço quando chega Umas 11h30 já terminou E a janta Umas 6h30 já terminou também Então fica a dica aí E agora estamos bem mais próximo De Santarém Tá chegando Quanto é amigão? Trinta É trinta Ainda sobrou do lanche Ainda sobrou do lanche Valeu E é isso Lá vamos nós Estamos oficialmente no Pará Isso aqui é Contramão Eu acho que a gente Estava na contramão Eu olhei todas as placas Viradas de costas Pra gente Recebendo o primeiro apoio No Pará Vamos lá Eu tô bem Jogado pra frente Aqui na moto Por causa das bolsas Mas vamos que vamos É isso Santarém Primeira cidadezinha do Pará Que nós estamos andando Passagem A gente já passou Por algumas Na Próximo ao Rio Algumas comunidades Algumas comunidades Ribeirinhas Mas andando mesmo Na cidade Por terra É a primeira cidade Que nós estamos Percorrendo E esse aqui é um centrinho De Santarém Combustível Tá caro Não Peraí Gasolina Ih Tá caro não 5,65 O diesel Que tá 7,60 Rapaz Tá bom Aí agora eu vi vantagem E vamos sujar um pouquinho As motocas Vambora Tchau Tchau